Se você disser eu vou, eu vou só se eu se disser Tenho hora pra voltar, essa noite vai dar pé Se eu se disser, se eu se disser, se eu se disser Se você disser eu vou, eu vou só se eu se disser Tenho hora pra voltar, essa noite vai dar pé Se eu se disser, se eu se disser, se eu se disser Refrão de volta hoje com a banda Profissão de Urubu, Sangue Novo na MPB Vocês falam de amor de uma forma muito leve, eu diria Sem aquela carga dramática que pautou muitas canções clássicas da música popular brasileira Em setembro, por exemplo, música do primeiro disco, a letra diz o seguinte Quanto tempo ainda tenho para brincar de ser feliz com quem amo tanto E depois a letra segue Deixa pra lá, vai dar tudo certo Fala-se de finitude nesse trecho que eu li, mas sem desespero Isso é geracional? É da turma de vocês isso? Vocês são mais desencanados em relação aos sentimentos, digamos assim? Cara, não diria desencanado não A gente se joga mesmo E as letras são bem autobiográficas mesmo São coisas vividas e... É tudo verdade É, é tudo verdade E essa letra especificamente, assim... É uma história que aconteceu, assim E infelizmente foi um amor rápido que passou e... Mas vai dar tudo certo, a gente é otimista, assim... Não tem uma explicação muito... Acho que não desrespeita uma geração, assim Essa música, muita gente... Como é que fala? Se identifica? Muita gente se identifica, é Muita gente se identifica com... Acho que qualquer música de amor, muita gente se identifica Porque as pessoas amam, né? Em geral e... É universal, né? E muitos desses amores acabam, né? A maior parte deles, talvez... O título da música, né? Chama-se Setembro É um meizinho ali Foi um mês, é Foi um amor ali de setembro E... Você não vê a sua geração como... Essa que lida com esses sentimentos de uma forma um pouco mais zen Assim, às vezes me passa essa impressão Eu nunca tinha pensado dessa forma Nunca tinha... Nunca tinha analisado Você... Talvez... Tá tendo uma terapia aqui... Um certo desprendimento, porque... Pode ser, pode ser... Falar dessa maneira, né? Sim, é... É uma coisa meio realista, né? Tipo... Mesmo quando você tá mal ali com uma coisa, com um relacionamento que acabou Mas... De olhar pro futuro e saber, cara... Isso vai passar, né? Talvez seja assim... Talvez seja um retrato da geração, sim Eu perguntei sobre essa questão das letras Porque os desavisados podem até pensar que é fácil falar de amor Na hora... Que é algo simples, né? Mas vocês conseguem atingir essa simplicidade sem suar banal ou poeril Isso é um desafio Se foi intencional, se vocês deram muito suor pra conseguir isso, não sei Mas é que passa justamente essa impressão Vocês falam sobre isso, uma coisa que às vezes, né? Tão dolorosa e... Uma boa... É o alegre e tristonho, né? É o alegre e tristonho Eu acho que é o nosso natural É o nosso alegre... O ser alegre e tristonho aí É o nosso natural mesmo Essa música mesmo, em setembro, eu fiz numa sentada, assim... Saiu, assim... Você faz a mesma coisa também? Não, eu sofro mais pra fazer É? Eu sofro mais, eu passo muito tempo... Eu faço primeiro a música, né? A letra eu passo muito tempo fazendo, sofrendo É uma angústia terrível Mesmo quando não é triste a música Eu passo muito tempo fazendo Eu nunca tô feliz Pra mim tem que soar a verdade sempre Quando não é muito... Quando tem uma partezinha que não aconteceu Eu fico... sei lá Eu demoro, eu sofro mais Toda vez eu acho que não vou conseguir Aí quando eu termino eu fico feliz Aí depois quando eu começo de novo Fico triste Começo a fazer outra É, compor é uma coisa... É um sofrimento É um sofrimento Eu sou mais desprendido Então eu sinto fácil e é isso aí mesmo É o que saiu... Despejo É... E foi, próxima Quando vocês começaram Vocês tinham um certo purismo em relação à MPB? Porque nos anos 2000 Surgiu uma tendência dentro da MPB De acrescentar novos elementos, novos timbres, ruídos, batidas eletrônicas E isso até gerou uma nova configuração, né? Nova MPB Enfim... Como é que vocês eram no começo? Vocês eram puristas? Não Eu acho que a gente não era não, mas... Mas o som era mais... Acabou sendo... Acabou ficando É... A gente não tinha acesso, assim... O nosso primeiro CD é realmente um CD orgânico, né? Guitarra, violão, baixo e bateria Tem uma música que tem trompete, tem uma música que tem teclado Então é um CD bem orgânico Sem nada digital É, não tem muita coisa... O segundo acho que vai ser... É... Tem mais uns elementinhos, mas ainda continua... Mesmo a vibe de composição É que a gente não... A gente vai pensar nisso na hora de gravar A gente não... E a gente também não tem muita amarra, não É... Assim... O primeiro CD é um CD orgânico, mas não foi... É... Purpurismo, sabe? Não foi tipo... Não gostamos de sintetizador A gente nunca tinha tocado um sintetizador A gente nunca tinha programado uma bateria eletrônica E agora que a gente já tá... Há mais tempo a gente já tem mais... Mais estrada aí com esse negócio de gravação A gente tá... A gente tem testado, assim... E gosta pra caramba É... É... Se ficar bom a gente coloca, senão a gente tira É... Não tem muito purismo, não Vamos a mais uma música do primeiro disco, então? Bora! Qual vai ser? Essa é Pinheiros Chama Pinheiros Que delícia de mulher Que beleza esse café Sexta-feira já chegou, hein? São Paulo agora existe amor Mais uma vez Não me canso de vocês E o que já passou das seis Ninguém dormiu Ah, meu Deus do céu Que sorte grande Até o sol sorriu Se abriu É interessante como os estilos de cada um na composição ficam bem claros e como isso se completa, né? Eu vejo uma dupla muito finada nesse sentido Legal Obrigado Vocês devem ser bem amigos, né? A gente é muito amigo, né? A gente é muito amigo É... Quase irmão, né? É... É isso... Cada um tem uma vibe própria, né? Mas... Eu sou fã... Eu sou fã... Número um do Bruno Eu também Eu sou fã número um do Bruno Pronto, agora começou, né? Então vamos falar dos clipes Tem pelo menos dois clipes interessantes pra gente discutir aí Vamos falar sobre isso no próximo vlog? Legal Fechado então Segunda e última parada do refrão A gente volta logo depois do intervalo com mais Profissão de Urubu Continue com a gente